Música Agora você acompanha o comentário do promotor Neidemar Facchinetto. Olá Rita, hoje pela manhã tivemos o anúncio aqui em Lajado da construção de uma ala feminina no presídio estadual de Lajado. O investimento de R$ 600 mil irão abrir 60 novas vagas para público feminino. A relevância dessa iniciativa, que decorre de uma articulação muito importante da comunidade lajadense e também regional, tem a ver com um novo formato da criminalidade que vem se moldando nos últimos anos. Sabe-se que boa parte da população carcerária masculina está presa basicamente por crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas. Ocorre que esse tráfico, apesar da atuação policial, do Poder Judiciário e do Ministério Público buscando a sua repressão, vem mudando nos últimos tempos de perfil e nos últimos anos tem se percebido um aumento significativo do comando dessas atividades criminosas por mulheres. Não que todos os crimes praticados por mulheres sejam relacionados ao tráfico de drogas, mas assim como a maior quantidade de presos decorre desse segmento criminal, no caso feminino da mesma forma. A importância de uma ala feminina aqui em lajado é justamente como uma ferramenta de combate a esta chaga social. Não basta uma atuação policial preventiva ou repressiva, assim como o Ministério Público e um julgamento perante o Poder Judiciário, se não há como efetivamente cumprir essa sentença e fazer com que as penas sejam cumpridas. Também o resultado disso significa que a comunidade e até mesmo aquelas pessoas que buscam às vezes este caminho para se manter ou para ser inseridas no mundo do crime, saiba que então haverá sim um cumprimento da pena imediato e principalmente numa possibilidade de estancar a crescente onda de criminalidade que vivenciamos nos últimos meses. Esperamos que essa obra se conclua dentro do prazo previsto para que em breve também tenhamos essa ferramenta a serviço do combate à criminalidade no Vale do Itacoari. Até a próxima semana.